Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, arianos e arianas, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Espaço Coratidão. Eu sou o Filipe Santos, terapeuta, mestre, facilitador e contigo integrativo e oracilista, fundador e idealizador aqui do Espaço Coratidão e trago a vocês semanalmente leituras coletivas e intuitivas para o signo diário. Lembrando que como são coletivas e intuitivas não vai votar com todos, nem tudo vai restar a nossa energia, pega para você somente aquilo que recebe e assista também aí o seu signo ascendente e o seu signo lunar, pelo menos aqui no Espaço Coratidão. Então, leituras de Tinas, aqui possui Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Marte, Mercúrio e Júpiter e o signo de A. Porém, se você tem algum outro aspecto forte no signo de A, ou se você está aqui para saber de um ariano ou de uma ariana, posso sim estar falando com vocês, ok? Queridas almas, nem pineta de luz, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho, a interação e a participação de vocês é muito importante para nós aqui do canal e eu agradeço infinitamente, ok? Trouxe o Maralhinho Cigano novo aqui que eu ganhei de uma inscrita, tá? Eu ainda não fiz um histórico sobre isso, mas depois eu falo sobre isso para vocês. Bora lá? Salve Cigano, Salve Cigana, Salve Santa Saracali, Optia Oriô, Salve Cigano, Salve Cigana, Salve Santa Saracali, Optia Oriô, Ciganos e Ciganas, energias, possíveis acontecimentos, orientações, direcionamento para o coletivo do signo de Ares, no quesito geral, o que Ciganos e Ciganos têm a dizer, a transmitir, a orientar, a direcionar, a trazer como possíveis acontecimentos para o coletivo de Ares, vamos lá? Energia para o coletivo de Ares, o Sol, a Aliança, o Al, o Cão, vamos de mais uma carta, vamos fazer quatro cartas, vamos lá? Energia para a Ariano e a Ariana, energia, os ratos, os ratos, vamos entender melhor aqui as flores. Uau! Bom, aqui a gente tem o Sol, a gente tá falando de sucesso, a gente tá falando de novidade, a gente tá falando de clareza, né? Para alguns arianos e arianas, a nível mental. Nós estamos falando de uma aliança, o Aide Paus fala de um impulso criativo, né? De um início criativo, de algo que transforma, que traz aí uma transformação. O Aide Ouro fala de vocês aí, arianos e arianas, entrando no fluxo de abundância novamente. 31 da 4, 4 a gente tá falando de estabilidade, de base, de solidez, tá? Então a gente, e o 25, 7? Nós estamos falando aqui de algo que vem trazendo de fato uma perfeição divina, um alinhamento divino. A gente tá falando aqui para vocês, pessoal, de muito sucesso numa aliança com um amigo ou com uma pessoa que é muito, muito confiável, né? Na vida de arianos e arianas, algo que acontece muito rápido, algo que vem tirando de você aí alguns pensamentos negativos, alguns estresse, algumas dores de cabeça. Podemos, sim, estar falando também para alguns arianos sobre, né, vocês tendo clareza de uma parceria com alguém, né? Que, de repente, tá sugando a sua energia. É possível essa interpretação? Sim, é possível, mas não é a mais vibrante aqui. A gente tá falando de uma conclusão de ciclo, um dead cop, uma realização emocional, tá? E aqui eu diria muito mais esse rato sobre um proteger a energia, um ser resiliente, já que a gente tem um set de pau, né? Aqui, uma flexibilidade para mudança, já que o 23, 2 mais 3 dá 5, a gente tá falando de mudança. Por que eu tô trazendo para você que a energia mais, mais latente na energia diária é sobre algo que tira você de uma perda energética, tira você aí de uma dor de cabeça, de um estresse, de um pensamento negativo? Algo que acontece muito rápido. Por que eu trago isso? Porque no fundo do deck, nós temos o buquê. Nós estamos falando de uma felicidade, de uma conquista muito grande. Nós estamos falando de uma conclusão de ciclo, né? Aqui, o chicote me fala sobre você superando alguma dificuldade, estabelecendo algumas bases, estabelecendo raízes profundas, tá? Aqui é como se você alcançasse uma vitória sobre algo que vem aí realmente trazendo conflito interno, desentendimento, né? Uma energia mais densa na vida de vocês, tanto que a gente vê aqui algumas colheitas, alguns frutos. A gente vê vocês criando aqui, né? A gente vê vocês criando uma base sólida diante de alguma coisa. O sete de copas me fala de vocês aí, talvez indecisos sobre alguma coisa, por causa de uma confusão, talvez, por causa de um conflito mental, tá? Mas aqui o que tudo indica é que as coisas começam a acontecer muito rápidas. Podemos estar falando também pra alguns arianos e ariana que vem aí uma nova parceria, um acordo, um contrato, já que a aliança também fala sobre isso, sobre compromissos com alguém aí que é muito confiável, muito próximo. Eu aqui, sinceramente, falar pra você, ariano, ariana, que é amor ou que é profissional, que é saúde, que é familiar, você vai ter que adequar a sua realidade. Porque aqui não tem nada de concreto. O fato é, existe sim uma aliança com alguém com quem você pode realmente confiar, alguém que realmente é seu amigo, alguém que realmente é leal, tá? Há também a necessidade, diante dessa nova aliança, desse sucesso, porque vem o sucesso através dessa parceria, desse contrato, desse compromisso, tá? A necessidade de você ser honesto com você é pra que você não perca a oportunidade, não roube isso de você. Tô falando tudo isso, por quê? Porque tem uma felicidade muito grande, né? Alguns de vocês podem aí, de repente, né, a rainha de espada ficar um tanto racionais, né? Alguns de vocês podem ficar um pouco reflexivos, pensativos, mas nós estamos falando aqui de vocês realmente tomarem uma decisão objetiva, pensarem com clareza, né? Esse é o momento de colocar o raciocínio em prática, até pra você não tomar nenhuma atitude impulsiva, porque aqui nós estamos falando de você criando raízes profundas, de você tendo colheitas muito rápido na sua vida. Então, presta atenção nessa energia, porque assim, primeiro, há a necessidade de você ser honesto, leal e fiel a você. Segundo, nós estamos falando de um contrato, de um compromisso de muito sucesso, algo que tira você de uma dificuldade. Então, presta atenção, analisa a situação, porque eu vejo uma felicidade muito grande tomando conta do seu coração a partir dessa energia, ok? Vamos olhar o profissional financeiro e material para a Ariana e a Ariana, tá? E também estou trazendo um tarô novo aqui, ganhei da minha companheira, tá? Então, bora lá, estou trazendo um tarô novinho para vocês, que é o vice-versa, e bora ser feliz, ok? Bora lá? Salve o tarô, salve a espiritualidade, salve o universo, salve toda a egrégora de luz, de amor, de cura, de paz e prosperidade, energia no campo profissional, financeiro e material de arianos e a Ariana. Salve, salve e salve. Tarô, energia, possibilidade de conhecimento, orientações, direcionamentos, para o coletivo de Ares, a nível, peraí pessoal, a nível profissional, financeiro e material, vamos lá? Energia para o coletivo de Ares, a nível profissional, financeiro e material, oito de pau, oito de pau e página de pau. Presta atenção aqui que vem aí uma comunicação, vem algo muito rápido aqui, tá? E aqui, nós estamos no lado sombra do oito de pau, né? Podemos estar falando aí, de repente, de alguma comunicação não lá muito interessante, algo que exige de você uma iniciativa, exige de você um posicionamento, já que nós temos o página de pau. O página de pau está num lado positivo, tá? A lua, aqui embaixo, me fala muito, muito, muito sobre você se desventilhar dos seus mesmos, tá? Sobre você ouvir sua intuição, sobre você não deixar que os seus mesmos inconscientes tomam conta de você e, por isso, a necessidade de não tomar uma atitude impulsiva. Presta atenção, porque talvez nós estejamos falando aqui de uma notícia ou de uma surpresa não muito agradável. Então, presta atenção nessa energia, vamos entender melhor o que é isso. Salve, tarô, salve o universo, salve o amor, energia. Dois de copas. E aqui nós temos um dois de copas na luz, né? A carruagem no lado sombra. E o mago no lado sombra. Vamos no fundo do deck. Um mago, não. Isso daqui é um ai de copas, gente. Um ai de copas no lado sombra, tá? Um ai de copas no lado sombra. E o mago no lado luz. O sol no lado luz. Presta atenção, queridas, almas infinitas de luz. Arianos e arianas, porque a gente está falando de uma parceria aqui, tá? Nós estamos falando de uma parceria, né? Da qual talvez vocês estejam um pouco resistentes a fazer toda a movimentação. Da qual talvez vocês estejam aí resistentes a seguir adiante, tá? Já que a gente tem um ai de copas aqui. Podemos estar falando da necessidade aqui para alguns arianos e arianas, né? De um equilíbrio emocional, né? Muito mais sobre isso, né? Talvez não seja nem a parceria. Mas de um equilíbrio emocional para você conseguir fazer as movimentações que você precisa para que você consiga converter esse ai de copas no lado sombra em um ai de copas em um lado luz, tá? É como se aqui há alguns arianos e arianas no campo profissional. Aqui a gente está falando de profissional financeiro e material. Aqui é como se alguns arianos e arianas precisassem realmente de equilíbrio emocional para não deixar que as intempéries, né? Que as adversidades destruam aí o seu amor próprio, a sua alegria, tá? Para que você não deixe de transbordar. Aqui é momento de você realmente trabalhar o seu amor próprio. Reconhecer o seu potencial. Reconhecer quem é você. Mesmo porque, na verdade, na verdade, na verdade, na verdade, o que eu sinto aqui é que talvez alguns arianos e arianas recebam alguma notícia ou alguma comunicação ou alguma surpresa da qual aqui vocês podem ficar um tanto triste e se sentirem, de repente, estagnados ou impedidos de fazer alguma movimentação sem saber o que fazer, sem saber qual é a movimentação. Só que, na verdade, na verdade, o universo apenas está trazendo isso para que você construa uma nova realidade, o mago. Porque aqui o Mago Consol me fala de você tendo as ferramentas, as pessoas, né? Os conhecimentos que você precisa para você conquistar uma nova realidade de muito mais sucesso. Sabe aquela coisa de que... Não existe perda para quem vive com Deus, mas a substituição prova maior e melhor. E, às vezes, já que a gente tem uma carruagem aqui, né? No centro da leitura de vocês, pode ser que isso esteja acontecendo justamente por causa de uma resistência a fazer uma movimentação e aí o universo resolve fazer uma movimentação por você, tá? Então, presta atenção. Não é momento de ficar tristinho, chorandinho, porque, na verdade, na verdade, o que o universo está fazendo é te outorgando, te impulsionando a cocriar uma nova realidade, a cocriar uma nova vida. Porque aqui o Mago Consol, eu vejo você, a partir disso, com sabedoria, a partir de você olhar para dentro, você realmente alcançando o sucesso. Você, de fato, de fato, conseguindo o novo, ter clareza das coisas, e aí tem o Quatro de Paus, que a gente está falando aqui, né? O Quatro de Paus numa sombra, tá? A gente está falando de você sair de uma conquista ilusória, sair de algo aí que não está avistável, que não traz aí reconhecimento, que não traz aí, de repente, satisfação, tá? Porque aqui o Rei de Paus me fala sobre você, acreditando em você. Coragem, 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 medo de nada, é só amor, tá? Então, presta atenção que esse é o momento de foco na solução e não nos problemas. É momento, de fato, aí, de você utilizar esse desafio e transformá-lo em uma grande oportunidade para você, ok? Vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos ver a energia afetiva, amorosa, sentimental para Ariano. E, Ariana, salve, salve das fadas, salve o universo, salve o amor, salve o grande Espírito do Senhor, divina presença, eu sou, Deus, deusa, energia afetiva, amorosa, sentimental para o coletivo de Ares. Que Ariano e Ariana podem esperar, precisam fazer, precisam saber, no campo afetivo, amoroso, sentimental de cada um. Salve também das fadas, salve os elementais, salve toda a Grégora de Luz, amor, de cura, de paz, prosperidade, três de paus, aes de ouro, quatro de espada. Aqui, eu vejo você, Ariano, Ariana, avançando. Eu vejo você aí, com uma perspectiva de futuro, muito, muito, mas muito positiva, em relação ao campo afetivo, amoroso, sentimental, já que nós temos aqui um três de paus, um aes de ouro, e aqui um quatro de espada. Sabe aquela coisa? Acabou a busca pelo grande amor. Acabou a solitude. Acabou esse negócio de eu não conseguir ver perspectiva, afetiva, amorosa na minha vida. Porque aqui eu vejo você encontrando um novo sol, né? Eu vejo você encontrando a onda perfeita e você entrando no fluxo de abundância, né? A prosperidade no campo afetivo, amoroso, sentimental, algo que te traz aí um descanso, que te traz aí um respiro, algo que te traz aí, ó, uma cura emocional, inclusive. Sinta-se merecedor, merecedora dessa energia que chega pra você. Energia afetiva, amorosa, sentimental, vamos lá. Energia afetiva, amorosa, sentimental. O carro. Uau! O carro. Quatro de copas, três de pentáculos e a carro, ó. Aqui eu vejo algo acontecendo em alta velocidade na vida de arianos e arianas, tá? Levando, conduzindo a área a uma conquista, um triunfo na vida afetiva, amorosa, sentimental. Nós estamos falando de uma parceria muito próspera, nós estamos falando de uma parceria aqui muito sólida, muito boa, e aqui a necessidade que com o passo de copas de você, ariana, ariana, parar de ficar olhando de repente pra trás, parar de olhar de repente pras coisas que você perdeu, pras coisas que não deram certo, olhar com uma visão mais positiva, mais otimista para o campo afetivo, amorosa, sentimental, pra que você não desperdice nenhuma oportunidade, porque aqui vem uma parceria aqui realmente muito sólida. Eu vejo aqui algo realmente incrível. O diabo consta te disparo alguns arianos e arianas aí no orgulho, no apego, no medo, e de repente se auto-cabotando. Então preste atenção nessa energia pra você não se sabotar, porque aqui o que vem é alguém aí, página de copas, página de paus, seis de paus. É uma pessoa nova, alguém novo que surge na sua vida, alguém que traz empolgação, entusiasmo pra você e que consequentemente reconhece, traz vitória, onde você se sente reconhecido, reconhecida. Então aqui é momento de você dar uma chance ao amor, dar uma chance ao seu coração, porque nós estamos falando aqui de você, né? recuperando autoridade e autonomia sobre a sua vida. É hora de você assumir o controle, você determinar o que você quer, né? E não deixar que nada do passado, nada que deu errado, interfira, estrague isso que está acontecendo. Não deixe a oportunidade de passar, porque aqui, o que eu percebo é uma oportunidade de ouro no campo afetivo, amoroso sentimental de arianos e ariana. ou a carro, me fala aqui de você movimentando, das coisas acontecendo muito rápido. É lógico que, lembrando, né? Nós temos um quarto de copa, é necessário dominar a luz e a sombra de cada um, né? Para que a gente consiga aí, né? Encontrar êxito nesse caminho, nessa nova jornada na vida de arianos e ariana. Ok? Vamos lá, energia das ervas, tarô da fita energética, tarô da fita energética, mensagem final para arianos e arianas, salvo o tarô, salvo o universo, salvo o amor, salvo o grande espelho do Criador, divina presente que eu sou, Deus, Deusa, vamos lá, ervas que apresentam para arianos e arianas, ok? Ginkgo Biloba, mantenha clareza nos pensamentos, aprenda a reformular padrões mentais, caráter fita energético físico, chakra em que é o seu sexto chakra, trabalhe bastante a cor azul índigo, a cor azul escura para que você consiga ter uma visão e trabalhar aí o seu chakra, né? Do terceiro olho, do seu sexto chakra e aí você consegue enxergar as coisas como elas realmente são verdadeiramente, ok? Beijo no coração, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho, a interação, a participação de vocês é muito importante, aproveita e me segue lá no Instagram também, arroba felipe santo, oraculito, eu faço uma interação diferente com vocês lá. Beijo no coração, namastei, gratidão e até a próxima leitura, tchau, tchau.